E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês vários looks mandrakes aqui do Brook Heavy. E, gente, olha o que tá acontecendo nessa loja de doces aqui do Brook Heavy. Eu simplesmente não estou entendendo nada, porque é assim, galera, tem vários carros de bombeiro aqui, ó. Tipo, o pessoal tá tentando coisar esse incêndio, gente, mas ninguém tá conseguindo. E, sério, tá muito estranho, porque eu não sei como que eles conseguiram colocar fogo nessa casa desse jeito, gente. Olha isso, parece que tem um gigante aqui em cima. Olha, gente, pera, eu vou tentar entrar dentro dessa casa aqui pra eu poder ver o que que tá acontecendo. Gente, sério, esse negócio tá surreal aqui, galera, olha. A casa do menino tá pegando fogo, o fogo tá tomando de conta. E, gente, como que ele conseguiu colocar fogo nessa casa desse jeito? Eu nunca tinha visto alguém colocar fogo nas casas do Brook Heavy e ficar nessa situação aqui. E parece que tem um disco voador, o que que é isso, gente, aqui em cima, olha. Gente, será que é um novo segredo do Brook Heavy? O que que tá acontecendo, gente, aqui? Caramba, galera, eu vou tentar entrar na casa dele aqui pelos fundos. Vamos ver o que que eu consigo fazer, galera. Ai, não deu, gente, é muito alto. Caramba, como que eu vou fazer pra tentar entrar dentro dessa casa? Ah, já sei, já sei, já sei. Por aqui, gente, por aqui eu vou conseguir, olha. Olha isso. Meu Deus do céu. Olha isso. Não deu. E tá acontecendo agora um terremoto aqui no servidor. Gente, o que que tá acontecendo? Eu tô ficando com medo do Brook Heavy. E eu tô aqui na conta do Dingo, gente. Eu nunca tinha entrado num servidor desse jeito aqui, ó. Pra estar nessa situação aqui, ó. Será que eu vou conseguir passar aqui pelo cantinho, galera? Olha, eu consegui, gente. Eu consegui. Ok, ok, ok. Porque, cara, olha o que que tá acontecendo aqui, ó. Parece que tem... Ah, meu Deus. O que que tá acontecendo aqui em cima? Tem vários carros de bombeiros. Olha isso. Ah, consegui entrar. Ah, mentira, que eu não vou conseguir entrar. Galera, olha isso a situação. Aí ele colocou vários Game Pass ali. Tá uma coisa louca aqui, né, gente? Olha, aqui eu não consegui entrar. Então, tipo, tem um monte de coisa estranha acontecendo dentro dessa casa. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar entrar aqui dentro, né? Eu vou colocar um saco de... Ah! Gente! O que que é isso? Do nada começou a aparecer uns negócios muito estranhos aqui no Brook Heavy. Olha isso. Gente! Gente, isso aqui é skin do menino. Sumiu! Agora apareceu aqui. Gente, sério mesmo? Eu nunca tinha prevenciado essa loucura aqui dentro do Brook Heavy. Pera, eu vou pegar esse saco aqui, gente. Vou tentar entrar. Olha isso. Meu Deus do céu. Menino! Vamos, deixa eu tentar entrar aqui. O que que tá acontecendo dentro dessa casa, gente? Eu queria muito tentar entrar aqui dentro. Mas eu não consigo. Tá uma loucura isso aqui. Gente! Deixa eu ver. Ah! Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo, gente. Tá mais difícil. Olha isso. Gente, acho que é uma Game Pass. Deixa eu ver se eu tô ouvindo o barulho. Eu, hein? Tô até com medo. Consegui, consegui, consegui entrar. Ai, que loucura que tá acontecendo aqui dentro dessa casa. E o terremoto não para, galera. Simplesmente não para. O que que eu vou fazer? É já que ele vai parar. Eu vou assaltar o cofre dele, galera. Pronto. Agora ele vai tomar um susto. E eu vou pegar o dinheiro dele. O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? Eu vi uma coisa mó estranha. Gente de Deus. Que loucura, pessoal. Bom, eu vou mostrar para vocês os novos códigos de roupas Mandrakes, né, galera? Porque, afinal de contas, esse vídeo é sobre roupa Mandrake. E eu não entendi muito bem o que tá acontecendo aqui nesse servidor do Brookhaven, né? Tá a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. Mas é isso, né, gente? É isso, né? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês os novos looks Mandrakes de meninos, pessoal. Sim. O vídeo de hoje é sobre looks Mandrakes de meninos, né? Então eu vou selecionar uma casa aqui, né, gente? Para a gente ficar bem confortável aqui na nossa casa. Vou colocar uma casa normal aqui, tá? Sem ser prêmio. Ah, é? Na verdade, o Dingo nem tem prêmio, né? Eu tô aqui na ponta dele, né, gente? E vamos lá montar esses looks, pessoal. Porque... Ué? Tô conseguindo fechar a casa? Ok, consegui. Então vamos montar esses looks, né, Mandraquinho para vocês. Vou tirar essas coisas aqui que eu coloquei no inventário para a gente iniciar, certo? Então bora lá, galera, montar o primeiro look. E para colocar esse look, né, eu vou começar por a camisa, que vai ser essa camisa aqui, né, gente? A calça da Lacoste, né? E os códigos são esses aí da tela. 11, 6, 8, 8, 5, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 4. Essa é a calça. Agora eu vou colocar o capuz, pessoal. Esse capuz aqui bem bonito para ficar no estilo. Agora eu vou colocar o cabelo, né, pessoal? Ó que bonitinho ficou o cabelo. E por último, o fone de ouvido, gente. Assim, olha como ficou estiloso esse Mandraquinho. E se vocês quiserem trocar a face, pessoal, vocês podem trocar. Vocês podem colocar essa face aqui, né, que fica bem estilo Mandraque. Essa daqui, ó, que é Mandraquinho também. Tem umas outras aí também, né, gente? Vocês podem estar utilizando. Eu gosto bastante daquela do Dingo, né? Daquele que ele estava usando mesmo. Eu acho que fica muito legal e eu gosto bastante daquela face, né? Mas é isso, gente. Então, bora lá montar o segundo look. Para montar o segundo look, eu vou resetar, né? Porque eu quero aquela face dele, né? Que ele estava usando, essa daí que eu gosto. O segundo look eu vou começar pela camisa, né, pessoal? Que é essa camisa do... É do Flamengo? Não, não é do Flamengo. Eu não sei que time é esse, não, gente. Eu sei que eu achei bonita essa camisa e aí eu peguei. E agora eu vou colocar a calça, que é uma calça preta. Vamos adicionar o cabelo, pessoal. Olha que cabelo estiloso. Vamos colocar o capuz, que é esse capuz aqui da hora de coelhinho. Eu achei da hora, gente. Vou adicionar o colar. Olha esse colar. Meu Deus, é muito mandrake. Uma face, né, gente? Eu vou colocar essa face aqui porque eu gosto muito dela. Ela é uma das minhas favoritas, tá? E vou adicionar também um fone de ouvido, que é para ficar no estilo. E olha o estilo do gato. Olha como ele ficou lindo. Gente, eu queria que o mendigo se vestisse assim. Menos com essas tatuagens, não. Mas eu queria que ele se vestisse assim. Mas ele escolhe skin de look, né? Porque ele gosta de anime. Então, tudo bem, né? Agora vamos montar o terceiro look, né? E para montar o terceiro look, eu vou apenas tirar aqui os acessórios. Vou deixar aqui. E eu vou começar pela camisa, né, gente? Vamos ver. Camisa. Agora eu vou colocar esse short branco aqui também. Porque, gente, ele vai estar todo white hoje, né? Vamos colocar o cabelo. Deixa eu ver que cabelo é esse. Porque eu escolhi esse cabelo preto. Vamos colocar um boné. Porque, gente, tem que ficar no estilo, né? Eu acho que o código do boné não está pegando, galera. Eu acho que está dando algum erro. Ah, tá. Está pegando sim, gente. É porque fica assim atrás, ó. Estiloso, ó. Entendi. É porque o cabelo é preto, então o boné tinha que ser de outra cor, né? Mas tudo bem. Não tem problema não. A face, né, galera? Eu vou colocar essa face aqui. Porque eu acho essa face linda. Vamos colocar o chapéu. Olha como vai ficar estiloso, galera. Dois chapéus aqui, ó. Dois chapéus. Eu acho até que eu vou tirar esse preto, gente. Porque eu acho que não está combinando muito, né? Mas, ó, essa isquinha aqui está bem bonita. Agora eu vou colocar um colar. Vamos colocar o colar. Olha que colar estiloso, pessoal. E, por último, eu vou colocar o MP3, que é para ficar no estilo. Olha que linda que ficou essa skin. Não, gente. Eu já estou, assim, apaixonada por essa skin. Essa skin está muito bonita. Sério mesmo. Está top na balada. E aí, meninos? Dessas três skins, qual foi a favorita de vocês? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando o teu like, boy. E o teu like, girl. E, claro, compartilhando para girar. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.